Fala galera, aqui é a Bia e eu estou de volta pra mais um vídeo pro canal, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais porque o vídeo de hoje é um vídeo de perguntas e respostas, mas eu não queria fazer um vídeo de perguntas e respostas sentada aí o que eu decidi? Sair e andar e conversar com vocês, então vai ser mais ou menos assim, vai ser uma conversa de amigo pra amiga, amiga pra amiga, amiga pra amigo mas então é isso, gente, então antes de qualquer coisa não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação e claro, me seguem lá no Instagram, arroba Beatriz então é isso, meu povo, hoje eu estou bem tranquila, olha só, olha esse dia, agora tá uma delícia, mas já choveu, já rolou tudo por aqui olha isso aqui, já rolou uma chuva, mas agora tá uma delícia, tá fresquinho, sabe, inclusive eu tô andando até de calça porque aqui, gente, é tão calor, é tão quente que não dá pra andar de preto nem de calça, na verdade até dá e a gente quase morre de tanto calor mas é isso, então ó, separei algumas perguntas aqui, já estão no meu celular e eu vou andando conversando com vocês, respondendo, tirando todas as dúvidas gostei, gente, gostei, se vocês gostarem eu posso trazer mais esse tipo de vídeo aqui pra vocês, tá? então vamos lá, para a primeira pergunta teve alguma experiência morando nos Estados Unidos? Rita, muito obrigada pela sua pergunta, um beijo e sim, tive muitas experiências morando aqui nos Estados Unidos, inclusive muitas experiências boas a maioria foi boa e eu não tenho nem o que reclamar, sabe, foi assim, algo incrível que aconteceu na minha vida, no meu ano, né porque eu nem imaginava que isso poderia acontecer, até porque como eu falei pra vocês já um milhão de vezes a gente foi pro México pra ficar uma semana e acabou que a gente ficou, né, todo esse tempo aí porque a gente acabou emendando o México com os Estados Unidos e no caso a gente ainda não voltou pro Brasil enfim, vamos para a próxima pergunta sente saudades do Brasil? cara, com certeza, sinto muita saudade do Brasil, inclusive eu queria voltar uns dias pro Brasil, né a gente ainda não decidiu se a gente vai ficar mesmo nos Estados Unidos ou vai para o Brasil mas, de qualquer forma, a gente vai ter que voltar pro Brasil porque o meu visto vem daqui 6 meses então a gente vai, eu preciso renovar meu visto, depois a gente vai pensar o que a gente vai fazer da nossa vida mas, enfim, gente, saudade da comida brasileira, do Brasil, da minha família, do meu cachorro, das minhas amigas, sabe dos meus amigos, eu quero muito, eu tô com saudade da minha vida, da minha vida de Londrina, sabe da minha cidade, das minhas raízes, essa saudade real é, próxima pergunta vocês já dormiram brigados ou preferem resolver logo? cara, isso é uma coisa que eu sempre conversei muito com o João, sabe é, eu sou aquela pessoa que eu, acontece qualquer coisinha, qualquer briga, eu gosto de resolver na hora óbvio que muitas vezes a gente tá irritado, tá com a cabeça quente mas, espera um pouquinho e depois resolve, sabe não ficar levando, levando, levando porque quanto mais você leva, gente, é muito pior vou ficar 1, 2, 3 dias brigados, isso é horrível, sabe e eu já tive relacionamentos assim, não é legal isso deixa a gente com uma ansiedade muito grande eu sou uma pessoa extremamente ansiosa então, eu sou aquela pessoa que eu briguei daqui 5 minutos já tô querendo resolver tipo, eu, né, tento dar aquela esfriada na cabeça e já vou resolver então, não, eu e o João, a gente nunca dormiu brigado porque o João também é igual eu a gente briga assim, tipo, fala alguma coisa daí daqui 5 minutos eu ou ele então, tudo bom, você quer conversar? sabe, sempre assim, isso é muito bom, gente eu acho que isso, isso é um dos pilares pra um relacionamento saudável, sabe você não dormir brigado, você não querer ficar brigado muito tempo com a pessoa próxima pergunta o João fez algo que te surpreendeu positivamente? meu Deus, quase que eu lato ali sim, obviamente, né, o João sempre faz coisas que me surpreendem ele é uma pessoa assim que, cara, eu não tenho o que falar, sabe ele é um amigo, namorar, incrível óbvio que ainda a gente não teve aquele pedido super oficial aqui pra vocês mas a gente de fato já namora, né a gente fala crush e tudo mais mas é que ainda vai rolar um pedido, aquele negocinho assim e tudo mais só que, de verdade, ele é uma pessoa incrível eu agradeço muito pra ele ter entrado na minha vida por ter mudado a minha vida, sabe ele entrou, né, em um... eu conheci ele em um momento que eu tava um pouco perdida eu tava, óbvio, feliz, assim, com a minha vida, porém perdida eu não sabia o que eu queria fazer porque eu tinha a minha loja, eu tinha tudo mas eu precisava demais eu queria me encontrar e ele fez eu me encontrar, sabe então, é, eu acho que essa foi a coisa mais bacana que ele fez por mim, sabe por isso que eu estou aqui no YouTube isso foi... o YouTube foi, cara, a melhor coisa que me aconteceu de verdade porque eu já tinha meu canal eu achava muito legal, tipo, o YouTube porém eu não levava pra frente, sabe meu canal tava abandonado e ele foi lá e falou não, você vai continuar com o seu canal você vai seguir seu sonho e é isso então, várias coisas ele me surpreende positivamente principalmente com o jeito que ele me trata o jeito que ele trata as pessoas o coração dele então, ele sempre tá me surpreendendo próxima pergunta pensam em ter uma casa de gravação? bom, gente, essa é uma pergunta que vocês sempre me fazem e não por enquanto, eu não penso em ter uma casa de gravação até porque eu moro em casa então, eu já acho que ela supri totalmente minhas necessidades a minha casa é em um condomínio então, eu consigo gravar dentro do condomínio também, né na área de lazer e outros meus pais estão construindo uma casa do lago num condomínio perto de Londrina que nunca... é, perto de Londrina, né que chama Punta del Oeste então, a casa vai ficar bem legal e tudo mais vou aproveitar a casa para, né minhas gravações então, é mais ou menos isso eu acho que não é necessário pelo menos ainda eu ter uma casa de gravação, sabe só pra isso até porque eu ia acabar mal indo lá mas é isso, próxima pergunta quem é mais carinhoso? você ou o João? cara, eu acho essa pergunta um pouco difícil porque eu acho que nós dois somos muito carinhosos, sabe eu acho que o João é um pouco mais do que eu mas a gente é muito carinhoso eu acho que quase na mesma intensidade mas às vezes eu sinto que ele é um pouco mais, sabe às vezes eu sou um pouco fria não, eu não sou muito fria mas às vezes... ai, não sei explicar mas nós dois a gente é um grude, gente de verdade próxima pergunta essa pergunta aqui foi complicada, gente essa pergunta é complicada vai comprar um carro novo? bom, gente eu ainda não posso falar nada não posso dar spoiler mas a única coisa que eu posso falar pra vocês é que eu gosto de laranja só isso de resto eu não posso falar mais nada próxima pergunta você já pegou geral na balada? exemplo mais de cinco gente, socorro essa pergunta é pesada mas não eu nunca fui assim de querer pegar geral na balada eu sempre fui muito namoradeira, gente inclusive namorei várias pessoas eu sempre fui muito namoradeira mesmo eu gostava de namorar de ter um parceiro um companheiro, sabe porque eu sou essa pessoa eu gosto de ter um companheiro você teve festa de 15 anos? se sim, como foi? manda beijo um beijo sim, gente nossa, verdade esqueci de falar o nome da galera gente, desculpa sou uma péssima youtuber mas é isso sim, eu tive festa de 15 anos inclusive foi uma festa muito linda eu posso até um dia fazer um vídeo aqui no meu canal contando um pouco mostrando fotos mostrando vídeos porque eu tenho tudo, gente tudo quem me segue há mais tempo do Tumblr vai lembrar da minha festa de 15 nossa, foi muito legal, gente juro, eu amei foi um super festão, assim e é isso espero que quando eu tiver uma filha ela tenha uma festa igual, assim sabe? um festão também próxima pergunta tem data marcada para eu voltar para o Brasil? ainda não, meu povo ainda nós não temos uma data marcada mas pode ter certeza que do nada a gente vai aparecer no Brasil do nada, assim tipo, vocês piscaram a gente vai estar no Brasil vai ser mais ou menos assim porque a gente está com muita vontade já de voltar mas a gente tem que esperar o show do Justin que vai ser dia 8 ao dia 10 dia 8 ao dia 10 então a gente tem que esperar o show dele e daí depois a gente vai pensar quando a gente vai voltar para o Brasil próxima pergunta qual a sua meta até o fim do ano? bom, a minha meta principal é chegar até 400 mil inscritos aqui no YouTube e 600 mil no Instagram eu acho que essa é a minha meta principal agora é, já consegui muitas coisas na minha vida muitas coisas esse ano, assim foi um ano muito incrível para mim um ano de muitas mudanças e assim, acho que a minha maior meta é isso mesmo porque, e claro que isso não são apenas números mas são pessoas que me acompanham que começam a caminhar comigo, sabe? e eu gosto muito disso, gente cada pessoinha que me assiste cada pessoinha que manda um comentário bacana para mim isso me incentiva demais e, meu, me faz realmente ver que eu estou no caminho certo eu amo isso, eu amo estar aqui com vocês eu amo conversar e é isso e a última pergunta o que é pior para quem é do Brasil aí nos Estados Unidos? bom, eu acho que a primeira coisa é quando você é brasileiro não fale inglês e mora aqui nos Estados Unidos esse é o primeiro ponto na verdade, aqui tem muito brasileiro, né? então, brasileiro ou pessoas que falam em espanhol então é até tranquilo mas se você vai numa cidade mais interior aqui nos Estados Unidos aí já complica mais porque daí as pessoas não falam nem portunhol, nem espanhol e aí, ó, você se lasca mas, assim, tirando essa parte eu acho que a comida a comida daqui é muito gostosa nos primeiros dias mas depois você já enjoa porque é uma comida muito gordurosa realmente é meio complicado, sabe? a carne deles aqui não é das melhores então, se você vai num restaurante, assim, normal não é a melhor carne tem que ir num restaurante super caro pra comer uma carne no estilo da do Brasil que, às vezes, num restaurante de boa, assim você vai no Brasil e você come uma carne top aqui já não é assim e eu acho que ficar longe da família, sabe? eu acho que isso é bem complicado é bem triste ficar longe da família longe dos amigos aqui também é tudo muito longe então, qualquer coisinha é, tipo, meia hora pra você chegar e na minha cidade é uma cidade mais pequena então, tipo, 10 minutos eu tô em algum lugar em qualquer lugar, na verdade na minha cidade então, isso é uma coisa que eu também sinto demais, sabe? eu sinto saudade da minha cidade mas, então, é isso, meu povo espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado desse bate-papo se vocês gostarem de vídeos assim eu caminhando, conversando com vocês eu posso fazer mais posso trazer mais aqui então, é isso espero que vocês tenham gostado demais não deixem de se inscrever aqui no canal deixar muito like ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação e, claro, me sigam lá no Instagram arroba Beatriz então, é isso um beijo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau